Você viu a importância da energia limpa para o meio ambiente e agora a gente vai continuar falando sobre constantes mudanças climáticas. As escolas da Rede Municipal de Ensino na cidade de Uauá, no norte da Bahia, vão precisar alterar o calendário das aulas devido a altas temperaturas. Além do calor extremo, os moradores ainda sofrem com falta de água. Pergunta para Rafael Marques. O município segue sem previsão de chuva, Rafael. Boa noite. Pois é, Pablo. Muito boa noite. Boa noite para você que nos acompanha. Olhei há pouco. Amanhã a previsão em Uauá, termômetros marcando 36, 37 graus, com sensação térmica que pode chegar aos 40 e umidade do ar baixíssima, em torno de 23%, o que é muito abaixo do que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E por conta dessa situação, a cidade de Uauá, que fica no norte do estado, a prefeitura do município, decidiu então promover essas mudanças com relação às aulas. Segundo a Secretaria de Saúde de Educação do município, nos dias 27 de novembro, 5, 7 e 15 de dezembro, as aulas vão funcionar de maneira remota justamente por conta dessa onda de calor. Inclusive, aqui na Bahia, duas cidades registraram umidade do ar baixíssima, em torno de 20%, Brumado e Piatã, na região da Chapada Diamantina. E de acordo com a prefeitura de Uauá, por conta dessas altas temperaturas e da baixíssima umidade do ar, apesar da climatização nas escolas, as aulas serão suspensas justamente por conta de outro entrave, o abastecimento de água. Veja o que disse o prefeito da cidade. As altas temperaturas que nós estamos enfrentando têm levado as nossas salas praticamente ao insuportável, mesmo algumas escolas tendo climatização, mas nos falta o suporte elétrico. Uma outra situação é o fornecimento de água, que é pela Embasa e não tem dado o fornecimento ideal e adequado que necessitamos para as escolas. Isso falando da sede. Mas as escolas do interior, que dependem de carro-pipa e também fornecimento da Embasa, nada podemos fazer quando negada a solicitação de levarmos a água para a escola. Você viu aí o alerta do secretário de Educação da cidade de Uauá, Rosevaldo Loyola. Obrigado.